Limites fundamentais são o seguinte, ó, por exemplo, esse limite aqui, ó, limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x. Esse limite, eu conseguiria provar pra você, pra você, através de trigonometria, fazer um desenho aqui, trigonometria e limite sanduíche, existe um limite chamado limite sanduíche, tá? Eu conseguiria provar pra você que o limite de seno de x sobre x é igual a 1. É igual a 1. Eu teria que provar pra você, através de trigonometria, mais o limite sanduíche. Mas essa é uma aula de exercícios, eu não vou provar pra você. Ô, professor, por quê? Porque eu perdi um tempão pra provar isso pra você. Um tempão. Então, neste momento, eu vou dizer pra você, tenha fé em mim, acredite em mim, que isso é uma verdade, tá? Limite de seno de x sobre x é igual a 1. Então, esse é um tipo de limite fundamental. Se entrar na nossa plataforma, vai estar lá. Limite fundamental, tipo 1. Limite fundamental, tipo 2. Limite fundamental, tipo 2, variação. Limite fundamental, tipo 3. E assim vai. Então, esse é o primeiro que a gente vai trabalhar. E aí, você vai entender porque que ele é fundamental daqui um instantinho. Vou pôr um exercício aqui, você vai entender, ó. Você vai entender. Você vai entender também qual é a lógica pra resolver. Então, eu tenho esse limite fundamental, tá aqui. Tá aqui, dado pra mim, né? E o professor põe esse exercício aqui, ó. Calcule o limite da função seno de 7x sobre 7x, quando x tende a 0. Pergunto pra você. Este limite aqui é exatamente o limite de cima? Não. Não é exatamente o limite de cima. Ele se parece, mas não é exatamente. Concorda comigo? Concorda? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar aquele limite fundamental. Aquele limite que eu tenho como referência. Para conseguir resolver este limite que eu preciso resolver. Eu uso aquele como se fosse uma tabela. Tem uma tabela com esse limite aqui. Certo? Tem uma tabela com esse limite aqui. E eu vou consultar essa tabela como se fosse isso. Tá, professor, mas qual que eu consulto essa tabela? Ali é cena de x sobre x. Aí é cena de 7x sobre 7x. Aí, a gente vai começar a falar de um negócio chamado substituição. Você vai ver dia 8 de outubro. Eu falando assim, ó. Ó, grava bem. Vem comigo. Onde deveria ter x, tem muito mais que x. Eu vou falar isso 1.723.922 vezes no dia 8 de outubro. Presta atenção comigo aqui, ó. Onde deveria ter x, tem muito mais que x. Tem seno de 7x. Se for seno de x sobre x, tava bonitinho igual até ali. Mas não tá. Tem muito. Então, eu vou ter que transformar isso neste limite fundamental. Eu preciso chegar neste limite fundamental. Então, eu vou fazer o seguinte. Se esse 7x fosse chamado de u, u igual a 7x. Maravilha, né? Ia ficar assim, ó. Limite de seno de u. Ah, professor, mas ali não é x? Não importa a letra. Mas é seno de uma coisa só. Certo? O importante é o seguinte. Ou é tudo x, ou é tudo u. Tá, então 7x vale u. Vale u. Então, aqui também vai valer u. Concorda comigo? Que aqui também é 7x. Agora, eu vou analisar o seguinte. Quando, olha aqui, ó. Vou escrever. Quando x tende a zero, u tende a qual quê? U tende a quê? Quando x tende a zero, põe zero aqui, ó. 7 vezes zero. Deixa eu dar mais espaço. Vou fazer mais espaço pra você entender. O senhor não entende nada. Tá tua bosta essa explicação. Tá horrível. Tá bom. Tá bom. Vou fazer de novo. Eu quero chegar no limite fundamental. Ali é seno de 7x. O limite fundamental é seno de x. Eu não posso usar x. Simplesmente falar, não, agora isso aqui é x. Não posso. Então, tem que chamar de outra letra. Eu vou trocar. Vou fazer uma substituição. Eu vou fazer com que a minha função seja muito parecida com essa. Mas não pode ser a mesma letra. Não pode ser x. Tem que chamar de outra coisa. Então, eu chamei de u. 7x é u. Ah, tá. Então, vai ser seno de u sobre u. Maravilha. Só que ou é tudo x ou é tudo u. Então, esse limite aqui, ó, também, agora muda de letra. Ele tem que ser u. Tá bom. Então, eu analiso. Quando, quando... Aqui do lado, aqui, ó. Quando... Meu x tende a zero, eu coloco zero em todo lugar que tem. Tem x, eu coloco, ó. 7 vezes zero. O meu u tende a quanto? Bom, u vai tender a 7 vezes zero? Zero. A u tende a zero. Eu tenho que substituir. A gente chama assim... Eu tenho que substituir todas as variáveis. Eu tenho que substituir a minha variável em todo lugar, né? Tem x aqui, tem x aqui, tem x aqui. Agora virou tudo u. E o valor do meu limite eu também tenho que substituir. Quando estava tendendo da x, quando era x, tende a zero. Nesse caso, quando é u também, tende a zero. Mas vai ter situação lá pra frente que não vai ser zero, tá? Vai ter situação lá pra frente que não vai ser zero. Agora presta atenção aqui comigo. Esse cara aqui, ó. Se parece com esse? Aqui é seno de x sobre x, quando x tende a zero. Aqui é seno de u sobre u, quando u tende a zero. Professor, só mudou a letra. Então o resultado é o mesmo. Porque a letra é pro que importa. O resultado é um. Parabéns. Seu primeiro limite fundamental resolvido. Aplausos Aplausos